Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar tão pouco Esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar tão pouco Esse erro gostoso Felipe Cardoso O moleque O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar tão pouco Eu preciso aprender a falar tão pouco Esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar tão pouco Esse erro gostoso Isso é Felipe Cardoso Pra fazer você sofrer Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito Que chamar de erro Eu chamo de escolher Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como um ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como um ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa E a culpa é nossa Felipe Cardoso Como um ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Já que cê não quer sair Pra fazer você lembrar E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdida em casa Nossa cama tá parada Eu tô sem saber O que fazer Tu quer me impedir O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais não mentem Confessa que não tem amor 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 Felipe Cardoso O moleque Toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdida em casa Nossa cama tá parada Eu tô sem saber O que fazer Tu quer me impedir O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais não mentem Confessa que não tem amor 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 Isso é a seresta do moleque A paixona menina Felipe Cardoso O moleque Minha vida não tinha cor Quando eu te conheci Depois que o mundo me usou Tu fez o melhor por mim O seu olhar Eu vejo tudo Que Deus preparou pra mim Eu buscaria Céus e mares Pra não te perder Eu daria a minha vida por você Eu daria a minha vida por você Porque eu te amo Amo demais Te amo Amo demais Eu te amo Amo demais Não sei viver sem você Porque eu te amo Amo demais Te amo Amo demais Te amo Amo demais Não sei viver sem você Felipe Cardoso Felipe Cardoso O moleque Minha vida não tinha cor Quando eu te conheci Depois que o mundo me usou Tu fez o melhor por mim O seu olhar Eu vejo tudo Que Deus preparou pra mim Eu buscaria Céus e mares Pra não te perder Eu daria a minha vida por você Eu daria a minha vida por você Porque eu te amo Amo demais Te amo Amo demais Eu te amo Amo demais Não sei viver sem você Porque eu te amo 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 Te amo Amo Demais Eu te amo Amo Demais Não sei viver sem você Filipe Filipe Cardoso Filipe Cardoso O passatempo O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio mas só sente amor O passatempo O passatempo que nunca passou O passatempo O passatempo O passatempo O passatempo Uma conversa arquivada Contato com nome amor O passatempo Lembranças do passado O passatempo Que na memória ficou Só resta no WhatsApp A nossa conversa antiga E saber que o nosso namoro Acabou só por uma briga Pensamentos vai e vem E você na minha memória Quem pensa que eu não vou mais te ter Meu peito até de dor Chora Eu não vou mais te procurar Esquecer seu endereço É caro demais perder Aquilo que não tem preço Felipe Cartoso O moleque Só restar no WhatsApp a nossa conversa antiga E saber que o nosso namoro acabou só por uma briga Pensamentos vai e vem e você na minha memória Em pensar que eu não vou mais te ter, meu peito até de dor chora Eu não vou mais te procurar, esquecer seu endereço É caro demais perder, aquilo que não tem preço Não vou mais te procurar, esquecer seu endereço É caro demais perder, aquilo que não tem preço Eu não vou mais te procurar, esquecer seu endereço É caro demais perder, aquilo que não tem preço Eu não vou mais te procurar, esquecer seu endereço É caro demais perder, aquilo que não tem preço Eu não vou mais te procurar, esquecer seu endereço A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo, eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente briga E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo e pra sempre vou te amar Felipe Cartuso do Moleque A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente briga E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo e pra sempre vou te amar Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti